Se tu falas mudas, palavras sutis, se gostas de ceias, sussurros, artis, a lei tem ouvidos Pra te delatar, nas pedras do teu próprio lar Se traz no bolso, a contravenção, moombas, vaganas e nem um tostão A lei te vigia, bandido infeliz, nos seus olhos de raio X Se vives nas sombras, frequentas porões Se tramas, assaltos ou revoluções A lei te procura amanhã, de manhã Em seu farol de dobermão E se definitivamente a sociedade só te tem desprezo e horror E mesmo nas galeras és nocivo, és um estouro, és um tumor A lei fecha o livro, te prega uma cruz Depois chamam os urubus E se pensas que burlas, as normas penais Insuflas, agitas e gritas demais A lei logo vai te abraçar, infrator Com seus braços de estipador Se pensas que pensas, estás perdonamente enganado E como de aqui, se fude correr E chegando aí, estudo, encargado, vasilhar, anxiety, malet¿? cohort, angina, malet¿? Tchau, 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 tchau O que é isso? O que é isso?